E aí pessoal, aqui é o Foco mais um snapshot do Minecraft E eu vou mostrar pra vocês uma mudança que eles fizeram sobre os gatos Na verdade agora o gato ele senta, tá? Olha só, eu posso mandar ele sentar Antes ele não sentava, ele tá um pouquinho mais fácil de domar agora também, tá? Só que tem um bug, né? Tem um problema aqui, ó Se eu mandar ele sentar com a mão vazia, ele não senta, tá? Você precisa ter um item na mão pra fazer ele sentar E ele tá um pouquinho, um pouquinho mais fácil de domar agora Mas enfim, eles mudaram o comportamento de alguns bichos também Animais, eles estão mais inteligentes agora E uma coisa que eles mudaram foi nos Creepers Creeper é esse bichinho verde aqui que explode, ó Pode ver que ele tá vindo em minha direção Eu vou ir pra trás Olha só, ele corre Na verdade os Creepers, ele tem medo do gato agora Na verdade os gatos foram traduzidos pra jaguatirica, tá? Não é o celote mais, eles são jaguatirica agora Então isso aqui são as jaguatiricas que viram gatos, né? Mas enfim, olha só Deixa eu ir mais ali pra frente Olha, ele tá vindo em minha direção, ele corre Porque ele tem medo dos gatos Olha só, então eu estou protegido com essa banca de gato Que tá aqui junto comigo Então, pessoal, outra mudança notável Na verdade é a lava Eles adicionaram som pra lava Então eu vou colocar a lava aqui Pra vocês darem uma olhada Pra vocês ouvirem, né? Dá uma olhada não, pra vocês ouvirem Olha só, deixa eu chegar perto aqui Olha só, é um barulho que parece meio que de bolha Fazendo blop, blop, blop Olha só, blop, blop Ou seja, na verdade essas são as duas mudanças mais notáveis O resto é correção de bug Vou ficar quieto pra vocês ouvirem mais um pouquinho Mas enfim, como eu falei, correção de bug E é basicamente isso daí É comportamento dos animais Comportamento de alguns monstros E o que mais? O que mais tem pra mostrar? Na verdade era só isso mesmo, pessoal Duas mudanças mais notáveis E eu queria saber de vocês O que vocês acharam dessa mudança do Creeper Ele tendo medo de gato agora Ou seja, na verdade é como se fosse uma proteção Se você colocar vários gatos em volta da sua casa agora Quem sabe, né Não vai aparecer Creeper Porque Creeper ele adora ficar aonde? Ficar na porta da sua casa Se você faz uma casa Vai ter um Creeper na sua porta Sempre tem um Creeper na sua porta Você vai querer sair da sua casa pronto Você tá preso dentro de casa Pelo menos isso acontece muito comigo Não sei se acontece com vocês Mas enfim, agora eu vou colocar um monte de gato Na frente da porta da minha casa E eu quero ver esses Creepers ficarem por lá Ou seja Mas enfim, eu queria saber o que vocês acharam dessa mudança E eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, comenta, favorita Compartilha no Facebook Mas enfim, pessoal Muito obrigado por ter assistido E até a próxima Falou, pessoal Olha o Creeper Olha o Creeper Olha quanto Vamos fazer uma pancada aqui Dá tchau aí, banca Então pessoal Só uma coisinha antes de eu ir embora Eu queria perguntar pra vocês sobre o meu microfone Na minha caixinha Tá parecendo que ele tá meio estourado Ou seja Quando eu falo meio alto Ele dá uma chiada Eu queria saber se vocês estão ouvindo mesmo Se o meu microfone realmente tá chiado Eu preciso trocar meu microfone Na verdade era só isso que eu queria saber Eu não sei se é o meu microfone Ou o meu headset Que tá com problema Os meus fones de ouvido Que estão estourados Mas enfim Até mais Até mais